Bom dia a todos, tudo bem? Antes de tudo agradecer à Escola Magistratura pelo convite, meu nome é Maurício Galvão, estou aqui para conversar com vocês sobre blockchain, vou tentar cumprir a risca o tempo de 20 minutos, talvez para menos, pedindo já desculpas para a doutora Ana Tereza Basílio e para a Junana Lossi, mas vou tentar correr aqui porque nós vamos passear hoje em montanha-russa. Vou fazer só um pequeno disclaimer, eu não sou alienígena, eu sou advogado, eu cresci entre o Flamengo, a Tijuca e a Praça Seca. Antes de fazer direito, eu fiz belas artes, eu fazia pintura na UFRJ, mas alguém falou assim, vai morrer de fome, eu fazia direito. E meu pai e minha mãe, por um acaso destino, são estatísticos. Quer dizer, minha mãe é estatística, falecida, meu pai é estatístico, então por acaso a matemática da minha casa estatística veio de início, veio da infância. Então, defeito estrutural. Então, quando a gente fala de estatística, me remete a muitas emoções. Mas assim, eu vim falar com vocês sobre blockchain, blockchain e resolução de conflitos 4.0. Quem aqui já ouviu falar de blockchain? Quem já ouviu falar de bitcoin? Caramba, hein? Quem sabe o que está valendo bitcoin agora? Agora, média mundial. Tá, pô, 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 tempo, tá sem tempo. Sabe? Manda ver. Não, 7 mil e 900, desceu de ontem para hoje. Circulation Supply de ontem para hoje, 24 horas. Circulação de ativos digitais no mundo. Pelo que o CoinMarketCap é mais facilzinho, tem ideia? 84 bilhões de dólares ou 300 bilhões de reais. Anualizado, a gente está falando de uma brincadeirinha. Pegando o número de hoje, o atual, a gente está falando mais ou menos 100 trilhões de reais em ativos digitais que estão circulando em blockchain por algumas métricas. Os dados são variáveis para lá, para cá, tudo isso. Uma mera curiosidade. O PIB do Brasil de 2018 foi 6,8 trilhões. E, pela métrica de hoje, a circulação de riquezas em blockchain no mundo pelas métricas existentes já é maior que o PIB norte-americano. Só essa brincadeira para começar, para dar uma alegria na montanha-russa. Eu queria começar com vocês fazendo uma brincadeirinha. Duas brincadeiras. Primeiro, é um negócio meio interativo. Primeiro, eu queria ler para vocês um texto e depois eu vou fazer o disclaimer de onde surgiu esse texto. Para contextualizar como a gente está. Eu, infelizmente, vou ter que contrariar o desembargador Antônio Carlos, vou ter que contrariar o desembargador César Cury. Vou agradecer muito ao Dierle, que falou antes de mim, já deixou o pessoal um pouco mais preparado para andar de montanha-russa. Mas, assim, vocês já vão entender. Então, vou ler o textinho, tá? Privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica. Privacidade não é sigilo, não é segredo. Uma matéria privada, um assunto privado, é alguma coisa que nós não queremos que todo mundo tenha acesso. Uma coisa sigilosa, secreta, é que ninguém pode saber. Privacidade é o poder de selecionar o que nós queremos apresentar nosso para o mundo. Tá? Guardem essa brincadeirinha, vamos adiante. Posso propor para vocês uma... Oi? Até agora eu estou de acordo. Não, vai melhorar, a montanha-russa vai andar mais rápida. A montanha-russa está só começando. Alguém tem problema de montanha-russa aqui? Tem gente que tem problema, fica tonto. Respeito, pelo amor de Deus. Queria propor para vocês um exercício. Todos poderiam fechar os olhos? Não, antes de fechar os olhos. Por favor, imagine que cada um de vocês... Eu preciso da imaginação, tá? Homo sapiens, a abstração nos salvou aí na evolução por alguns teóricos. Primeira coisa, eu estou entregando para cada um de vocês um caderno. Tá? Um caderno. Ok? Todos de acordo? Beleza. Por favor, todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Fechem os olhos. Até, por acaso, não combinei com o Dierle. O nome do texto é o Canto da Sereia, tá? Fechem os olhos e, por favor, fiquem com eles fechados até que eu solicite que vocês abram. Vamos imaginar a seguinte situação. Pense na cor que você mais gosta. Pense na cor que você mais gosta. Agora, imagine que você está num lugar que é muito bom para você, é muito querido, é aquele lugar que te dá um conforto. O clima, o clima, o clima está muito agradável, é aquele que você gosta, é o que você gosta. E você está junto daquelas pessoas que você ama, num momento maravilhosamente feliz. Agora, de repente, alguém grita, cuidado, cuidado, lá vem um monstro e irá roubar a sua felicidade. Cuidado! Então, então, de repente, você é chamado para participar de uma votação e se depara com o seguinte caso. Uns tratam um candidato, são dois candidatos. Uns tratam um candidato como herói. O outro, o candidato, é tratado como um monstro. Ser desprezível. Ora, a decisão está com vocês. É de vocês, cada um de vocês. Não importa mais ninguém. É de vocês. Em quem vocês irão votar? Vamos decidir. Sem abrir os olhos, quem vota no candidato herói, levanta o braço direito dos destros, dos habilidosos. E quem vota no candidato monstro, levante o braço esquerdo do canhoto do desastrado. Por favor, levanta os braços, levanta. Liberta isso, liberta, levante os braços. Quem vota no herói, vai de direito. Quem vota no monstro, vai de esquerda, no canhoto. Vai votar no canhoto, vai de esquerda. Abram os olhos. Não, bate o braço não, bate o braço não. Abre os olhos. Olhem ao redor. Quem votou no canhoto? Quem votou no canhoto? Deixa o braço levantado, só. Não, o canhoto, não. O canhoto foi o braço esquerdo. Tá? Beleza. Agora, ó, guardem isso. Então, aqui o canhoto foi residual, o esquerdo foi residual, né? Foi residual. No caderno que eu inscribi para vocês, vocês vão anotar esse resultado. Que houve uma votação, que o destro ganhou e o canhoto perdeu. Tá? E vão botar no topo da folha o número 1. E vão virar a folha. E na próxima folha, vocês vão escrever todos, todos juntos. Vão escrever todos. Mesma coisa, ó. Vocês vão escrever, tem que escrever isso. Na primeira folha. O destro ganhou e o canhoto perdeu. E no cima, você bota o 1. Vira a folha. Tá? E escrevam agora. Eu acabei de manipular vocês com dados. E no topo da folha, escrevam o número 2. Todos escreveram? Acabamos de criar uma blockchain. Só para começar a brincadeira. E aí? Eu manipulei vocês com dados ou não? Alguém destaca uma palavra que eu usei? Que para alguns, de repente, ainda mais aqueles que têm um sentimento mais religioso e uma formação mais profunda, religiosa. Ainda mais no sentido católico. Não é na religião, não. Talvez tenha esse atentado. Eu usei a palavra canhoto. Canhoto quer dizer também o quê? Diabo. Demônio. Rapaz. Inclusive, inclusive, na história, os canhotos eram escondidos porque há muito tempo atrás se considerar que os canhotos eram crianças. As crianças que tinham lá de bruxaria ou algo assim. Mas tudo bem. Só um exemplo. Olha, duas coisas. Dados e blockchain. Só para a gente começar. Então, beleza. Opa, vamos? Não foi. Ah, foi? Obrigado. Tá, isso aí. Ó, a apresentação já está online, já no site. Não precisa nem tirar foto, nem nada. Tá, isso é um currículo meu. Não é muito importante. Eu fui, com muita honra, aluno da Emerge. Tá? Muito do que eu sei, eu aprendi aqui. Meus erros são culpa minha, tá? As coisas boas são daqui. Tá? Eu, por acaso, sou membro da Comissão de Conflitos da OAB, RJ, desde 2010. Eu sou um dos culpados pelo código, pelo artigo lá, sob mediação no CPC de 2015. Saiu um projeto originário da OAB aqui no Rio de Janeiro, que foi encampado pela Comissão do Jurídico. O Dierle fez parte. Então, outras coisinhas mais também. E, em 2017, eu fui mordido pela mordida de Bruno Feigelson, que esteve aqui ontem. A mordida foi tão grande que eu cheguei a montar uma plataforma para competir com o Viola. A gente nem se conhecia. Eu montei a plataforma e tudo, não sei o que, chamada arbitragem. E a plataforma, por alguns motivos, mas dentre os quais a humanidade... Não, o trabalho dele é maravilhoso. Eu sou fã, em continuo, do Alexandre Viola. E da arbitranete e do justo. Mas, por uma questão de humanidade, eu abortei o projeto. Não, não tem nada a ver com arbitragem, não é disso. Porque, também, em 2017, comecei a mexer com blockchain. Eu sou advogado do BNDES concursado também, tenho um escritório próprio também, as coisas todas. E, lá no BNDES, a gente tem uma vertente tentando modernizar a questão pública, utilizando blockchain. E, nisso, eu comecei a mexer muito com blockchain, eu fiquei muito assustado. Fiquei tão assustado que eu me dei o trabalho de criar um site gratuito, que eu vou compartilhando coisas, que eu vou vendo, chamado blockchain direito. Está lá de apresentação disponível para vocês, é só entrar e está lá já. É um site meu, eu mantenho, é gratuito. Compartilhamento, numa ideia dentro da filosofia blockchain, de colaboração e cooperação. E, assim, eu vou tentar falar para vocês algo. Que eu acabei de gravar um curso na semana passada de 15 horas para blockchain na prática para advogados, na plataforma do seu futuro. que eu comecei, achei que ia ser alguma coisa assim, eu falei 15 horas, vai ficar online a partir da semana que vem, e falei só o básico, falando questões jurídicas. Beleza. Aqui está a história do Canto da Sereia, para vocês lerem depois e fazer essa pegadinha com os outros, que vocês quiserem. A quarta revolução industrial, nós temos um paradigma literário aí, uma base doutrinária, é que é esse livro do Klaus Schwab, que ele foi um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial. E, assim, eu arriscaria dizer que, na verdade, nós já não estamos na quarta, nós estamos na quinta. Eu acho, vou dizer porque eu acho que nós estamos na quinta. Mas aí ele elenca algumas questões, vocês vão ver que tem lá entre os itens, tem blockchain e bitcoin também. Mas tem vários itens, vale a pena dar uma olhada. E essa obra é muito interessante, muito interessante. Nesse contexto, então, blockchain inicialmente relacionada à quarta revolução industrial, nós temos, então, a economia 4.0, a economia digital, a economia de plataformas, a economia de marketplace. Agora você entra lá no site preferido seu, não é nem mais aquela market vende, está vendendo de alguém que vai te entregar. Deixa eu só ver o tempo aqui para não esperar o meu tempo. Olha como nós estamos mudando. Nós temos agora uma economia tokenizada. Token, token. Quando falamos em bitcoin, bitcoin é um token. Token é o gênero. Hoje em dia, na abordagem mundial, o token é o gênero. Então, tudo bem. Olha, esse fenômeno todo, como é que surge? Vamos lá. Esse texto que eu li para vocês é o Manifesto dos Cypherpunks de 9 de março de 1993, é o primeiro parágrafo. Há 26 anos nós tivemos um anúncio de um prenúncio de guerra. Por quê? Porque o pessoal da área de computação pesada viu que a privacidade estava em risco no mundo. E um dos Cypherpunks mais famosos que tem é o Assange, do Wikileaks. Ele é um dos responsáveis pelo bitcoin, por exemplo, e faz parte do grupo. Mas a gente tem outros dados também. Por exemplo, o mundo, eu não sei se todos têm esse conhecimento, aproximadamente 30% da população do mundo, mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas não têm acesso a banco. No Brasil, mais ou menos, 55 milhões de pessoas não têm acesso a banco, não têm conta bancária. Tá? Pois bem, aproveitando o Câmara, o desembargador Alexandre Câmara falou ontem, mais do que tudo eu vejo, quando você fala em blockchain, você tem que ter na cabeça a questão de mudança de suporte. O blockchain, em uma das suas vertentes de conceito, é uma mudança de suporte. É uma mudança de suporte. Eu saio de suportes centralizados, que o caderno é só seu e não é mais centralizado. Nós temos cadernos com todos, com o mesmo conteúdo. E você, e ela, desculpa você, ela pode mudar o conteúdo dela, mas se não for convergente com os demais, o conteúdo que ela alterou não serve de nada. Então, a gente tem uma mudança de suporte. Tá? Uma brincadeira só, curiosa, alguém sabe, o papel que a gente usa, na verdade, ele é o papel mais próximo, seria o papel chinês. O papel chinês foi inventado, já estou indo, cinco minutos, cinco, isso tudo? Maravilha. O papel chinês foi inventado, mais ou menos, 125 depois de Cristo. Vocês sabem quantos anos demorou para o papel chegar na Europa? Alguém chuta? Alguém chuta? Quantos anos demorou para chegar na Europa? Oi? Demorou mil anos. Mil anos. O papel chinês foi propriedade intelectual privativa dos chineses, mais ou menos, durante 500 ou 600 anos. Tá? É o nosso ritmo que nós estamos hoje em dia. Vocês têm uma ideia. Então, assim, em 31 de outubro de 2008, Satoshi Takamoto, que é um pseudônimo, publica nessa rede, na Deep Web, não é nem Deep Web, não é nem Deep Web, não, mas num chat de cypherpunks, um paper, que é esse paper, dizendo que ele tinha conseguido solucionar vários problemas tecnológicos para criar uma blockchain com uma moeda digital descentralizada e distribuída. E aí, senhores, no dia 3 de janeiro de 2009, tem início a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Vocês não estão sabendo, a maioria do mundo está sabendo, nós estamos na Terceira Guerra Mundial. É a guerra pelos dados. É a guerra pelos dados. E não só nós de manhã para ver isso, não. Isso aí é de 2009. The Economist, só no dia 6 de maio de 2017, se deu conta que os dados passaram a ser um bem, está muito ruim, desculpa, eu vou falar para vocês que estão aí, que os dados passaram a ser um bem, um ativo patrimonial mais importante do que o petróleo, do que o óleo. Mas está achando que é pouco? Não. E agora em 2019, até agora, 28 de maio de 2019, no financeiro posto dos Estados Unidos, sai uma declaração falando, não, não, está errado, não é o óleo, não. Os dados valem mais do que o plutônio. Ok. Estou encerrando. Então, só queria compartilhar com vocês então essa questão, que é o seguinte, na verdade, quando nós falamos de blockchain, quando nós falamos de ativos digitais, que o Bitcoin foi o primeiro, o Bitcoin é o token da primeira blockchain, que teve início de funcionamento em 3 de janeiro de 2009, e que provoca uma ruptura de paradigma de armazenante de dados. Só me permitem um minuto só, porque eu vou dar um grande pulo, tá? Vou concluir. Isso muda tanto o seguinte, a Lixane botou aqui agora do 3DR, do Data Drive Online Dispute Resolution. Senhores, nós hoje em dia já estamos falando, vou aqui na mão rapidamente, nós hoje em dia já estamos falando em resolução de disputas em blockchain. Nós temos a questão da resolução de disputas em blockchain. Tem alguma plataforma, eu vou deixar, vocês olhem depois, tem lá várias plataformas, eu queria falar só isso, para mim isso é muito grave, só, eu acho que é mais importante que é uma plataforma, a plataforma está disponível lá, e no curso tem mais coisas, fiquem à vontade para ver se quiserem. Isso aqui é muito grave, monitoramento social, isso é muito grave. E entra a questão um pouco que o Dierle falou, da questão de acesso a dados. E eu particularmente, opinião minha, particular, minha, minha, nenhuma instituição, minha, Maurício, como advogado, como pesquisador, minha, saiu outro dia lá, a portaria de nomeação da comissão do CNJ, concluindo, em relação à questão de como é que o judiciário vai lidar com os dados do judiciário. Desculpa, a sociedade tinha que participar daquilo ali. Então, assim, só isso aqui para concluir em relação ao blockchain, imagina, eu estou distribuindo dados com todo mundo. Monitoramento social. Alguém lembra do monitoramento social aqui no Brasil recente? A gente teve dois episódios. Rio de Janeiro e Bahia. E os governantes propuseram fazer monitoramento social no Carnaval. Senhores, isso é gravíssimo. Para mim, isso é absolutamente inconstitucional, na nossa Constituição. É absolutamente inconstitucional. E, pior, já existe um protótipo na China, que a China criou uma coisa chamada escolha social. Dependendo da sua pontuação, você não sai da cidade. Você não pega o meio de condução. Você não pode se habilitar. E isso vincula descendentes, provavelmente. Tinha muito mais para falar. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a paciência, na hora do almoço, competindo. Preço pelo eu passar aí. Fico à disposição. Eu acredito só no seguinte. A questão de blockchain é uma temática e que traz para o judiciário a questão de resolução de conflitos 5.0. traz ao judiciário a reflexão, certamente, sobre a qualificação ainda maior do judiciário para resolver alguns tipos de conflitos, em conjunto com os demais métodos. Agradeço a todos. Lamento, eu curto o tempo. E obrigado. Obrigado. E. 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 E.